Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada é o seguinte, no vídeo de hoje eu separei todas as informações e teorias que temos aqui a respeito da sétima temporada no Fortnite Battle Royale, tá? Mas é claro que nada foi confirmado, nada da próxima temporada foi confirmado e é certo que vai acontecer No vídeo de hoje eu separei apenas teorias e informações que temos aí a respeito da próxima temporada, ok? Então vamos lá, começando aqui falando do principal que a galera quer saber que é o passe de batalha da próxima temporada Bom, para quem está meio desligado e a próxima temporada, a sétima, será lançada nessa próxima semana E o passe de batalha é lançado junto com a temporada, obviamente, conta já no primeiro dia de temporada E bom, o passe de batalha dessa temporada e de outras temporadas anteriores tiveram 100 categorias Menos o primeiro passe teve 70, mas o resto 100 categorias Então é bem provável que o próximo passe também tenha 100 categorias E você também ganhe 1500 V-Bucks aí em todas essas 100 categorias E lembrando é que o passe custa 950 V-Bucks O passe normal quando você compra e começa na categoria 1 Ou seja, se você compra o passe para 950 e você chega na categoria 100 Você ganha 550 V-Bucks, né? Você acaba lucrando e ainda ganhando vários itens E bom, esse é o básico do básico do próximo passe de batalha Categoria 100 V-Bucks e vai custar 950 E bom, os itens do passe de batalha, obviamente, não tem nada confirmado Mas tem muitas teorias bem interessantes É o seguinte, as skins do próximo passe Muita gente está postando que várias delas serão skins com tema de neve ou skins natalinas, né? E como essa sexta temporada foi a temporada do Halloween Tivemos skins do Halloween nesse passe de batalha, né? Skins, digamos que com tema de Halloween É claro que muitas skins dos passes são bem aleatórias, tá ligado? Tipo, são skins que não tem nada a ver com o tema da temporada Mas é possível sim que na próxima temporada 3 ou 4 skins tenham a ver com o tema de neve ou o tema natalino E se as skins realmente tiverem esse tema, né? De neve e tudo mais É provável que outros itens aí do passe, né? Como as adeltas, picaretas, mochilas Tenham esse mesmo tema, né? Junto das skins E bom, toda temporada, pra quem não sabe Também é lançado um novo item aí no jogo, né? Na quarta temporada foi lançado aí os sprays Na quinta temporada foi lançado os brinquedos E nessa sexta temporada foram lançados os mascotes E na sétima temporada é meio óbvio que também será lançado um novo item E ele sempre é colocado no passe de batalha E bom, a teoria de muita gente É que as skins de armas serão lançadas na próxima temporada Mas, né, pra quem viu um vídeo que eu fiz há mais ou menos uma semana Eu falei, né, que o arquivo das skins de armas foi removido aí Dos arquivos do jogo Ou seja, é bem improvável que skins de armas Será o novo item, né, da próxima temporada O meu palpite é que o item da próxima temporada Serão chapéus customizáveis, tá? Porque nessa temporada A skin da Amy, ela sofreu meio que esse benefício aí De ter várias customizações no seu rosto, né Colocando chapéu, tirando chapéu e tudo mais E além disso, teve também um modo por tempo limitado Guerra de comida Onde todas as skins, qualquer skin que você colocava Você ficava ou com o rosto do tomatão, né Se você tivesse no time do tomate Ou com o rosto do hamburgão Eu acho que isso foi um teste da Epic Games Pra ver se ia funcionar as skins com novos chapéus, tá ligado? Então, como o novo item é lançado no passe de batalha Eu acho que no próximo passe O novo item, né Será um chapéu Que todas as skins poderão usar Então, no inventário Você terá uma opção para customizar o chapéu, sabe? Então, uma skin que tem chapéu Você pode tirar Ou colocar a máscara Ou colocar esse chapéu customizável Que você ganha no passe de batalha Essa é a minha teoria E eu sei que muita gente tá pensando nisso também Mas é a única parada que a gente tem Meio que concreto aqui De um novo item na próxima temporada Já que as skins de armas foram removidas Dos arquivos E não temos mais nada A não ser, digamos, que chapéus customizáveis Mas, de qualquer forma Comente aí embaixo Se você tem alguma ideia De um novo item, né Que seja adicionado aí Na próxima temporada E, bom Do passe de batalha É basicamente isso, né E ele geralmente dura em torno de 70 dias No caso, a temporada inteira, né Dura 70 dias Vai começar no dia 6 de dezembro Se eu não me engano E vai mais ou menos Até a metade de fevereiro Assim como foi A segunda temporada No ano passado Até o começo desse ano E porque nós temos 10 semanas de desafios Cada semana é 7 dias Então é mais ou menos 70 dias aí por temporada Mas, bom Outra coisa que sabemos A respeito da sétima temporada Fugindo aqui um pouco Do passe de batalha É sobre mudanças no mapa E que vão acontecer, né A maior dica que a gente tem É essa tempestade de neve Que está se aproximando De fábrica de descargas Ela está vindo junto com um iceberg E tem até um castelinho ali Meio que uma Uma torrezinha de um castelo E muita gente pensa Inclusive eu, né Que fábrica de descargas E boa parte daquela área do mapa Será coberta de neve Sofrerá um impacto Com um iceberg E assim Terá um novo local do mapa Ali Um bioma de neve, né Vai ter o bioma de neve Bioma de deserto E um mapa normal, tá E como eu disse Em um vídeo bem recente Um membro da Epic Games Colocou no Twitter, né O local dele Ou iceberg Então é muito, muito provável Que o mapa Estará coberto de neve, né Na próxima temporada É isso basicamente Que temos a respeito, né De mudanças no mapa Aí na sétima temporada Que ele terá neve E que é possível Que tenha um novo local Que seja aquela torrezinha, né Digamos que de um castelo Lá naquele iceberg E fábrica de descargas Muita gente está apostando, né Que será um local removido No caso, substituído aí Na próxima temporada Mas eu quero saber Obviamente a teoria de vocês Também E uma parada Que pode ser adicionada no mapa São as árvores de Natal Para quem jogou o Fortnite Na segunda temporada Lembra Que tinha árvores de Natal, né Espalhadas pelo mapa Com três baús por árvore Se eu não me engano Como foi no caso As cabeças de pedra Na quinta temporada Tá ligado E nessa temporada Tivemos as runas Então toda temporada Tem um local Meio que repetido aí Espalhado pelo mapa, né Como eu disse Tiveram as cabeças de pedra Aí tiveram agora as runas, né E agora pode ser Que tenham aí Árvores de Natal Com vários drops De baú também Mas não sabemos Se o evento de Natal Ira durar a temporada inteira Ou somente uma parte Da temporada Porque o evento de Halloween Não durou a temporada inteira No caso O tema dessa temporada Foi sim um tema de terror Halloween, né Por causa do cubo e tudo mais Mas o evento de Halloween Não durou toda a temporada Então Pode ser que as árvores de Natal Estejam somente no mapa Durante o evento De Natal Que é bem possível Que tenha, né Aí pela metade do mês De dezembro Mas de qualquer forma É bem possível também Que tenham detalhes de Natal Aí no mapa Como por exemplo Luzes de Natal Na segunda temporada Várias moitas aí Espalhadas pelo mapa Tinham esses detalhes Das luzes, né Então é possível também Que em breve Teremos isso aí No mapa E toda temporada Assim como é adicionado Um novo local repetido No mapa Vou dizer assim Também é adicionado Um novo item especial, né Na quarta temporada Tivemos as pedras pulo Na quinta temporada Os portais E nessa temporada As pedras sombrias Na próxima temporada Não temos a menor ideia Qual será o item Exclusivo, né Aí da sétima temporada E é bem possível também Que as runas E as pedras sombrias Sejam removidas Aí no começo aí Já na próxima temporada Já que o cubo Saiu do mapa Não tem porque As pedras continuarem, né Ali espalhadas no mapa Os portais Eu até acho Que eles irão continuar ali Tá ligado Mas as pedras sombrias É bem possível Que sejam removidas E sobre as skins de Natal Muita gente tem essa dúvida É bem provável Que muitas skins Do ano passado Voltem no Natal Desse ano Obviamente com outras Skins natalinas Sendo lançadas Nesse ano também E bom Essas foram as skins De Natal Lançadas no ano passado As skins natalinas Pra falar a verdade São as minhas preferidas Mas olhem só, manos A skin da zumbizinha Que foi lançada No Halloween Do ano passado Ela não voltou No Halloween Desse ano Então é bem possível Que algumas skins Que foram lançadas No Natal do ano passado Não voltem No Natal Desse ano, tá Então Deem uma olhada Nessas skins aí Que foram lançadas Tomara que a skin Que você goste Volte aí Na loja desse ano Mas não se surpreenda Caso alguma delas Não retorne A loja do jogo Ok? E a última parada A respeito da próxima temporada É o lançador De bolas de neve Quem jogou também Na segunda temporada Temporada do ano passado Do Natal Lembra que tinha Que tinha o lança-grenadas Normal Só que lança bolas de neve Só deixando um detalhezinho A mais adaptado Com essa época do ano E bom É basicamente isso Que temos a respeito Da próxima temporada Não temos muitas coisas Obviamente Que nada foi vazado Desde a terceira temporada Quando o amigo De um cara Que trabalhava no Epic Games Descobriu as paradas Acabou vazando Deu todo aquele problemão Que vocês estão ligados Desde a quinta temporada Nada foi vazado Então Quando foi lançada a quinta Foi uma surpresa Quando foi lançada a sexta temporada Também foi uma surpresa E agora na sétima Não temos muita coisa A respeito dela A única coisa Que eu posso afirmar Para vocês mesmo É que teremos neve no mapa Tá ligado? Isso está quase certo Mas de resto Como eu disse São apenas teorias Mas é claro Que muitas das teorias Acabam sendo realmente Digamos que Concretizadas Na próxima temporada Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Mano Deixa seu like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E comente aí embaixo Também a sua teoria A respeito da próxima temporada Mudanças no mapa Novos itens Passe de batalha Skins do passe Tudo aí que você tem a respeito O que você acha Que vai acontecer Na próxima temporada Vai saber se você comenta Realmente uma parada Que pode acontecer no jogo E mande esse vídeo Para seu amigo também Para ele ficar sabendo Essas teorias E para ele comentar O que ele acha Que vai acontecer também Na próxima temporada Acho que é sempre legal Ler a opinião De todo mundo aí Para saber o que a galera Está pensando Do que se tratará A próxima temporada Do Fortnite Bela Royale Mas então é isso galera Aquele abraço Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui E aí E aí E aí